E a tripla que é moda, olha só que nós montou É coisa de maluco, mas que geral gostou Vamos se divertir, você vai ver viver bacana Caramba, uma bicicleta humana 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 Essa aqui ninguém lançou Vem ver a oreca Prepara a mulher que levanta Minha baixa de canção Os vídeos que mantém são Caramba, uma bicicleta humana Legendas por TIAGO ANDERSON